Eu fui homenageado agora, se diz, por um pioneirismo na técnica da faca emulsificação. Isso há 40 anos atrás, aqui essa comenda, dando essa homenagem, nós ficamos muito honrados com isso. Mas vamos explicar o que... Isso me faz lembrar a história do que é que aconteceu nesses 40 anos. Porque até então, nós operávamos catarata. Como que é catarata? Hoje todo mundo já sabe, a catarata é uma opacificação de uma lente que nós temos dentro do olho, chamada cristalina. E essa opacidade, ela pode ser de várias maneiras, em várias posições do cristalina. E pode ser causada também por várias causas. Quer dizer, pela senilidade, seria catarata, senis. Pode ser por problemas de tiroides, pode ser por problemas de fígado. Quer dizer, alterações de colesterol, alteração de açúcar, alteração de ácido úrico. São todos problemas que poderiam fazer esse cristalino ficar opaco. E aí a gente chama o cristalino de catarata. Nas operações que a gente fazia antes dessa tecnologia, nós abríamos o olho e retirava a catarata. Ou seja, retirava o cristalino e aí fechava com pontos a incisão e receitava um óculos para substituir esse cristalino. Então, esses óculos eram aí de 15 graus, 18 graus. Então, era um fundo de garrafa que a gente utilizava para as pessoas operadas de catarata. Depois, nós começamos a implantar as lentes. A implantação de lentes, aí no começo a gente não tinha como fixar essa lente. Então, nós começamos a abrir a catarata, retirar o núcleo, aspirar, limpar, deixar a cápsula posterior para servir de apoio para colocar a lente artificial. Então, a gente chamava essa cirurgia de cirurgia extracapsular. O que significa isso? Que extraia a catarata, mas deixava a cápsula. Deixava a cápsula e essa cápsula posterior da catarata é que servia de suporte para colocar a lente. Bom, e daí vem um cara arrojado. O Dr. Kelman, lá em Nova York, começou a usar uma emulsificação, começou a usar o ultrassom para derreter o núcleo da catarata para que ele não tivesse que fazer uma incisão tão grande para retirar o conteúdo da catarata. Então, a ideia dele, o projeto dele, era derreter a catarata para aspirá-la num buraquinho pequeno. E foi criado esse nome, faco emulsificação. O que é isso? Faco, no grego, significa uma ervilha, uma coisa redonda. Então, aqui no caso, representa catarata. E emulsificação, o que é emulsificação? É emulsificar, é derreter, é misturar um líquido e fazer com que ela seja líquida. Então, daí esse termo, faco emulsificação. Nós tivemos o privilégio de participar do primeiro curso que foi dado no Brasil. E aí nós tentamos, desde essa época, acreditando na evolução. Porque no começo, toda inovação, ela é muito criticada, é muito discutida. Porque existem muitas complicações. O Dr. Kelman, lá em Nova York, pelos médicos lá do hospital, era considerado um doido. Porque muitos olhos foram sacrificados, porque se fazia ultrassom lá dentro, os aparelhos não tinham controle. E aquilo lá criava uma opacidade de córnea. Quantos transplantes de córnea tiveram de ser feitos naqueles pacientes lá em Nova York, até que conseguiu aprimorar um pouco mais. Então, quando nós começamos a fazer aqui no Brasil, os aparelhos ainda também eram muito rudimentais. Eu cheguei a um ponto que eu comecei a fazer, fiz aí uns 10, 15 casos e parei. Daí, voltei a fazer a extra capsular. E aí, uns dois anos mais ou menos, já com os aparelhos mais aprimorados, melhorados, e com mais controles, daí eu vi que era possível você ter mais segurança de fazer essa cirurgia da catarata com mais segurança. Como naquela época eu acompanhava a Academia Americana de Oftomologia, e eu senti nas estatísticas lá nos Estados Unidos, quer dizer, teve o começo da faca emulsificação, aquele entusiasmo achando que ia operar a catarata através de incisões pequenininhas, mas aí vieram as decepções, os problemas, e aí diminuiu estatisticamente a incidência de faca emulsificação. Mas aí depois, nos dois anos, três anos, foi evoluindo tecnicamente. E aí eu percebi, acompanhando lá as estatísticas, quando subiu para 20% das indicações, quer dizer, das utilizações da faca emulsificação, aí eu voltei novamente a aderir à tecnologia, e aí já passei a trabalhar e desenvolver a minha cirurgia de catarata com a faca emulsificação. E evoluiu tecnicamente, quer dizer, eletronicamente, e tudo foi evoluindo, e as incisões foram diminuindo, porque a ponteira para fazer a faca emulsificação, quer dizer, a ponteira que entra lá no olho para derreter a massa cristaliniana, essa ponteira precisa ter ultrassom, ela precisa ter a irrigação, e precisa ter a aspiração. E, se você quer fazer uma incisão pequenininha, por exemplo, nós passamos de 4 milímetros, foi as menores, quer dizer, vamos chamar maiores, que nós trabalhamos com a faca emulsificação, depois mudou a tecnologia, nós conseguimos fazer a faca emulsificação em 3 milímetros, e há uns 3 anos atrás é que nós evoluímos para fazer uma faca emulsificação em 2 milímetros, quer dizer, uma incisão de 2 milímetros, tem de entrar a ponteira de um computador, em que nessa ponteira tem ultrassom, tem irrigação e tem aspiração. Tudo isso numa ponteira que cabe numa incisão de 2 milímetros. E isso tudo controlado hoje digital, em que você comanda, o nosso aparelho agora, o mais recente, ele calcula até qual é a pressão dentro do olho durante o processo cirúrgico. Quer dizer, a irrigação e a aspiração, tudo digitalizado, tudo comandado por um computador, ela controla o equilíbrio entre a entrada de líquido e a saída de líquido do olho, a tal ponto de saber, eu quero fazer essa cirurgia numa pressão intraocular de 20 milímetros de mercúrio. Significa que a entrada de líquido com a saída de líquido é equilíbrio suficiente para dar aquela pressão intraocular. Então aumenta muito a segurança, aumentou demais a segurança, e antes o controle do ultrassom era muito problemático, porque qualquer alteração, qualquer desvio na ponteira, esse ultrassom poderia bater na córnea e deixar a córnea opaca, embaçada. E que depois poderia até chegar ao ponto de fazer um transplante de córnea. Então os aparelhos eram muito precários em relação ao que tem hoje. Então hoje, se a gente controla a pressão intraocular com o próprio robô, com o próprio aparelho da faca e de musificação, se a gente controla essa pressão intraocular, a gente consegue a não deixar que a geleia do olho venha para frente e entre na ponta do aparelho e crie complicações, que a hora que o vítreo vem no aparelho pode trazer complicações. Quer dizer, pela entrada de vítreo no aparelho. Então, foi um avanço tecnológico muito grande. Para nós passarmos de uma incisão de 3 milímetros para 2 milímetros, raciocinem a dificuldade tecnológica. Primeiro, aquela landa de diamante de fazer incisão de 3 milímetros, ela não serve para fazer uma incisão de 2 milímetros. É outra. A ponteira que tinha ultrassom, irrigação e aspiração em 3 milímetros, ela não entra num buraquinho de 2 milímetros. Tem que ser outra ponteira. Essa ponteira, para entrar num buraquinho de 2 milímetros, os tubos de irrigação e de aspiração vão ser menores. Se os tubos são menores, naturalmente, a força de aspiração, os motores que vão trabalhar controlando a indigação, controlando a aspiração, vão ser outros. Os padrões serão outros. Quer dizer, o médico precisa de estar ali novamente treinando, adaptando a esses novos parâmetros, ter controle e orientação sobre esses novos parâmetros que vão ser usados agora na faca de ossificação. Essa evolução tecnológica é constante. Você tem que estar sempre atualizado, investindo, porque não é barato você trocar todo um robô desse para passar para um menor. Além disso, tem outra coisa importante. A lente que cabia naquele buraquinho, porque a hora que você limpa, faz a faca com a emulsificação, daí você vai introduzir a lente. A lente artificial dobrável tem que entrar num cartucho pequenininho para caber naquele buraquinho de 2 milímetros. Aquele cartucho, aquela lente que cabia num buraquinho de 3 milímetros, não cabe num buraquinho de 2. Conclusão, é outra lente intraocular, é outro desenho, é outro cartucho, é outra tecnologia. Então, para manter uma cirurgia de catarada atualizada com tecnologia, é um investimento muito mais do que as pessoas pensam. Porque a cirurgia de catarada a gente faz em qualquer lugar, faz de qualquer jeito. Tudo bem. Desde a época da extra capsular até agora, é surgir de catarada. O nome é o mesmo. Só que a tecnologia tem toda uma gama de opções de estado de acordo com os investimentos, de acordo com o treinamento, de acordo com o pessoal que está preparado para fazer. de acordo com o treinamento. Obrigado.